E há poucas semanas da divulgação do novo Plano Safra, persiste a preocupação de agricultores e pecuaristas com relação à disponibilidade de recursos diante de um crédito cada vez mais caro e escasso. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com o especialista em crédito e diretor comercial da Terra Magna, o Davi Télio. Boa tarde, Davi. Obrigada aqui por nos atender no Mercado e Companhia. Boa tarde, é uma honra estar participando com vocês aí de mais essa entrevista, que é muito importante para esse momento. A gente é que agradece, Davi. Olha, de janeiro a março deste ano foram liberados 55 bilhões e 400 milhões de reais, né? 10% a mais do que o aplicado no mesmo período do ano passado. Como é que está a procura por crédito, Davi? Aumentou bastante a procura por crédito. Se a gente fizer um apanhado de tudo que foi feito de crédito rural desde o ano passado para agora, nós tivemos, na realidade, 21% de aumento considerando recursos livres. O que é o recurso livre? É aquele recurso em que o banco pode utilizar os famosos LCA, que é letras de crédito do agronegócio, e, através desses LCAs, eles podem financiar o produtor rural com taxas um pouco mais altas do que aquelas taxas subsidiadas. Mas a média saiu em torno de 12,5%, 12,20% ao ano, que ainda é bem mais barato do que os juros que nós temos atualmente. Eu quero destacar uma coisa que é muito importante. Muitos produtores que antes resistiam em entrar no crédito rural por conta da burocracia, documentação, avaliação de projetos, hoje eles estão inclinados a fazer isso e estão procurando mais por conta desse custo que você comentou, que está muito mais caro do que o crédito rural. E, verdade, a expectativa é muito alta de que nós tenhamos um volume até maior do que o ano passado. E como é que você enxerga a curva dos juros daqui para o final do ano? Há uma expectativa de melhora neste cenário? Infelizmente, nós não estamos vendo a inflação ceder aos níveis e que dê conforto ao Banco Central para começar a derrubar a Selic. Então, nós não estamos vendo perspectiva de uma taxa muito menor do que 12,70%, 12,50% no final do ano. Então, o que nós temos que buscar é soluções para continuar tomando crédito nesse mercado e continuar fazendo o plantio dentro das taxas que estão disponíveis. Mas essa ferramenta, tanto do LSA com bancos, como o mercado de capitais, tem sido uma grande solução para o negócio que nós estamos fazendo com distribuidores, empresas cooperativas e produtores rurais. O volume do mercado de capitais está muito maior do que o ano passado. É verdade que os juros não estão equiparados, evidentemente, ao crédito rural, mas está trazendo condições de, pelo menos, ter acesso ao crédito, que isso é muito importante. Maior acesso ao crédito. Agora, na última semana, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, ele anunciou uma linha de financiamento rural em dólar com taxa fixa que vai ser destinada a produtores rurais que tenham receitas ou contratos em dólar. Como é que você acha que essa medida vai movimentar o mercado de crédito? Não, isso foi muito interessante, muito bom. Foi uma grande vitória do segmento de máquinas e equipamentos agrícolas, porque nesse segmento é preciso de uma operação de um prazo mais longo. Então, numa condição de uma taxa fixa de R$ 7,59, dando dois anos de carência e 120 meses para pagar, é uma condição perfeita para máquinas e equipamentos que o agro precisa disso, o produtor precisa melhorar o seu parque fabril e principalmente na tecnologia. Agora, o que nos preocupa é insumo. Nós estamos numa balança de insumo de queda de preços de fertilizantes que, para mim, está bem equilibrada, não está muito bom na base de troca pelos preços atuais da soja, mas o insumo que está vindo por aí é importante a gente ter essa condição de crédito para não parar essa evolução e o crescimento que nós tivemos. Tá certo. Olha, então, resumindo aqui, a procura por crédito em bancos privados esse ano deve aumentar, né? Olha, eu tenho só uma preocupação. A tendência, sim, ela é aumentar. Hoje existe um gargalo de crédito no mercado, que é uma outra quesita, uma outra situação, onde nós estamos vendo alguns bancos passando por algumas dificuldades envolvendo as americanas e outras empresas e, agora, alguns casos de inadimplência. Então, isso deixa um pouco de estrangulamento na mão dos bancos, mas eu não estou vendo nada diferente até agora. Perfeito. Eu estou vendo todo mundo muito disposto a financiar e também estamos esperando um aumento aí do subvenção do seguro agrícola, que é muito importante também dentro do Plano Safra. Davi, muito obrigada aqui pela sua disponibilidade, por falar com a gente sobre esse assunto tão importante aqui para os nossos produtores rurais. Uma boa tarde e até a próxima. Igualmente, um abraço a todos.